No quadro de horror, moleque era vilão De vaporzinho da loja, cresceu, virou patrão Bistão, te fez perder o medo, começou a ostentar Um quilo de ouro no pescoço e os bico As novinhada quebrada, todas vende pro menor Passa o cerol nas solteiras e nos pilantres sem dó As novinhada quebrada, todas vende pro menor Passa o cerol nas solteiras e nos pilantres sem dó Como que tá? Pá, 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 pá Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem No quadro de horror, moleque era vilão De Vaporzinho da loja, cresceu, virou Patrão, Missão, te fez perder o medo Começou a ostentar O quilo de ouro no pescoço e os bico As novinhada quebrada, todas vende pro menor Passa o cerol nas solteiras e nos pilantres sem dó As novinhada quebrada, todas vende pro menor Passa o cerol nas solteiras e nos pilantres sem dó Como que tá? Pá, 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 pá Vai! Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem Oreteira, Bicem, ABM, tem também De F-800 é só chama que ela vem É o bando Catarina, pequeno do Sabor e Amaral E esse emprego, gulacho, caralho É o preto, boladelo, caralho